Música Olha, você aí de casa sabe quais os serviços que são prestados pela Ouvidoria Geral do Estado do Piauí? Nesta semana o órgão lançou uma cartilha dando visibilidade ao trabalho feito pelo órgão. Dentro da função principal está receber sugestões, reclamações e elogios da população sobre o serviço público. Aqui no estúdio nós estamos recebendo agora o Ouvidor Geral do Estado, Raimundo Dutra. Bom dia, Ouvidor, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Olá Juliana, bom dia, bom dia a todos os telespectadores da TV Assembleia. Ouvidor, muitas pessoas acabam desconhecendo de fato como é que funciona esse serviço. Eu queria que o senhor explicasse nessa oportunidade das pessoas, como é que funciona a Ouvidoria Geral do Estado. Bom, a Ouvidoria Geral do Estado é um instrumento de cidadania, é um instrumento de participação social. Por meio da Ouvidoria Geral do Estado, os cidadãos, as cidadãs têm a oportunidade de participar da gestão pública estadual, registrando qualquer um tipo de manifestação dos cinco tipos que nós recebemos na Ouvidoria, que são sugestões, reclamações, denúncias, solicitações e elogios. Ontem, Juliana, nós lançamos a carta de serviços da Ouvidoria Geral do Estado e a carta de serviços é um documento que traz, de forma clara, de forma objetiva, todos os serviços que o órgão oferece à população. Essa forma de apresentar os serviços à população é para facilitar o acesso da população aos serviços que são prestados pela Ouvidoria. Dessa forma, dessa maneira, nós pretendemos aproximar mais ainda a Ouvidoria Geral do Estado da população e também aproximar a gestão pública estadual, os órgãos públicos estaduais da população do Estado do Piauí, seja onde essa população se encontre, no interior do Estado, na capital, nas comunidades quilombolas, nas comunidades indígenas, nas regiões periféricas, em todos os municípios do Estado do Piauí. Então, a carta de serviços tem esse objetivo de tornar mais visível, dar mais visibilidade aos serviços que são prestados pela Ouvidoria Geral do Estado, bem como dar maior transparência ao trabalho que a Ouvidoria Geral do Estado vem realizando aqui no Estado do Piauí. Ouvidor, essa carta está disponível de forma online, mas também vai ser impressa em braile, que é uma oportunidade para as pessoas cegas ter acesso também a esse serviço, não é isso? Está disponível no site da Ouvidoria Geral do Estado, já o link foi disponibilizado desde ontem no lançamento. Nós temos um projeto na Ouvidoria, que é a Ouvidoria Inclusiva, onde diversas ações já foram realizadas e tem outras ações que são programadas, de forma a trazer para a Ouvidoria Geral do Estado, de realizar na Ouvidoria Geral do Estado, algumas ações de inclusão, tanto a inclusão social, como a inclusão de pessoas que possuem algum tipo de deficiência. E o nosso objetivo é que, logo, logo, nas próximas semanas, nos próximos dias, nós vamos disponibilizar para a população a carta de serviços impressa em braile. Vai ser impressa com toda essa transcrição feita em braile, para que as pessoas que possuem algum tipo de deficiência visual também possam acessar os serviços, que possam saber como acessar de forma fácil os serviços que são prestados pela Ouvidoria Geral do Estado do Piauí. Ouvidor, que canais de comunicação, além da internet, que outros canais de comunicação as pessoas podem estar acessando, então, para entrar em contato com a Ouvidoria Geral do Estado? Nós temos hoje sete canais de atendimento, começando pelo nosso tridígito, que é o 162, é o canal mais conhecido, porque é o canal que está aí em todos os veículos dos órgãos estaduais, então, nós temos o 162. O 162 é um tipo de ligação que é gratuita, as pessoas podem ligar de sete e meia da manhã até às cinco e meia da tarde, até às 17h30, é uma ligação gratuita. Não tem fila de espera, viu, Juliana? Na hora que liga, já é logo atendido por um dos nossos atendentes, já é logo acolhido. Nós temos também o WhatsApp, que é o 9544-7924. Temos a plataforma Fala.br, que é uma plataforma da CGU, que também é um canal de atendimento nosso. Temos o e-mail, o e-mail da Ouvidoria, o site da Ouvidoria, as Ouvidorias setoriais do Governo do Estado, hoje nós temos 26 ouvidorias setoriais nos órgãos do Governo do Estado, que estão aí disponíveis para a população, fazendo, inclusive, atendimento presencial. E nós temos também o atendimento presencial, que é realizado na sede da Ouvidoria Geral do Estado, lá no Centro Administrativo, e também nas Ouvidorias Itinerantes, que são os projetos que nós realizamos nas praças, tanto aqui da capital como do interior, e realizamos também nos diversos municípios do Estado do Piauí. Então, são sete canais aí disponíveis para a população, de forma que a população tenha a oportunidade de participar da gestão pública estadual, e a gestão pública estadual se utiliza dessas manifestações também para avaliar as políticas públicas que planeja, que implementa, que constrói no âmbito da administração estadual. Tá ok, então a gente agradece os esclarecimentos feitos pelo Ouvidor Geral do Estado, Raimundo Nutra. Muito obrigada, um ótimo dia. Obrigado, obrigada, Juliana. Bom dia a todos os telespectadores da TV Assembleia. Obrigada. 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 Obrigada.